Olá gente, então aqui estou em minha casa aqui no Piauí, isso é meu dia a dia quando estou aqui, principalmente no final de semana, tomei frutos aqui tirando diretamente do pé, aqui na cidade de Siriguela, hoje estou aqui também com dois sobrinhos, já conheço e o Gabriel, aqui é o Gabriel do Porto, ele tem um salão lá de Parnaíba, ali fora tem o Zé Cavalli também na cidade de Siriguela, e aí Tia Anato, e eu os convidei para vir aqui para comer Siriguela comigo, vamos comer Siriguela, bora, não pega não, já tem muita aqui não, comer juntos, aqui dá para nós, não se preocupe não, só esse dá, dá tranquilamente, você não quer não, rapaz eu quase não gosto não, eu como pouco, você gosta não, eu gosto demais né, mas aqui você comeu mais assim quase só agora, ela se pesava nem vinte quilos, dezoito de hoje, dez na sardinha, aqui ó, já botou, fora a farinha, ela está de ressaca, já é três quilos de farinha de pulpo na melancia, vamos embora comer, não está de ressaca, isso aqui é para você, eu como pouco isso aqui, hoje está pronto, vamos lá, vamos comer Itazão lá, pois é moça, pão meter até boosse, se não vai ficar para isso, eu como muito não, sabe, moço, como se regula, você vai ter skriguela, assim? aí, 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 aqui ó, com a unha da unha, você tem ali? eu não vou deixar na mão dessa unha não, é, pronto? como é que você deixa na mão das moças dessas? Ovo me deu uma água. Ovo me deu uma água. Ovo me deu uma água. É pesado nem vinte. É que vocês não viram que ele comeu ovo. Dois taques de cuscuz. E um milho aí aquela hora assim. Três aiguinha. Bora comer esse lugar de todo mundo? Bora. Apoie de quiri não. Vai lá no chão. Tem a cola aí não? Tem sim. Vai lá no chão. Vai lá no chão. Vai lá no chão. Isso daí é um onço rapaz. Tem que amarrar. Amarra. Amarra. Eu quase não como não rapaz. Pode pegar as pernas aí. Eu quase não como não. Pra amarrar chão. Agora agora. Amarra um onço. Eu quase não como ciguela. De hoje é. Dois cuscuz daquele grande hoje de manhã moço. Só que vocês não viram que eles tudo queriam. E agora ta como não. Aí eu vim pra cá mexer um bucego. É um reto mesmo. Tem que ser um bucego depois. Amarra moço. Ei bota o banheiro aí. Compre o banheiro. Cobre pra quem é? Moço eles não queriam moço. Compre pra ninguém ver. É. Vou chegar a visita aí. Eu vou sentar amarrado aí. O bom é esse tipo agora. Amarra pá. Eu não como muito ciguela não. Vamos sozinho que não. É. Vamos tá amarrado e não vai comer. Não é. Não se preocupar. Não quer não né. Obrigada sua mulherinha. Só assim. Como a pessoa tá amarrada. Não. Dá medo não. Com licença de cima. Mas não pode. É. O rapá moço ele tá acabado né. Esse filme aí. É... Black Jack. Rapá. Vai lá moço. Botar a beijão Vai o filme mesmo? É Zé. Black Jack. Black Jack. Ó o tempo. Hummm. Hum. Eu vou mostrar o que vamo. Ó o bota. E aí, bota aí. Gostou? Mas vocês comem, viu? Eu vou até a frente. Neve, neve, maduro. Acabou. Dá pra esse aqui, irmão. Aqui, olha. Tá caindo o balde, né? Da vazia. Não sei não. Tem calor. E aí, filho, não comecei velho, não. Não comecei velho, não. Não comecei velho. Não, veio. Não parei, pô. Tem uma cachaça sem futuro, não. Ô, homem, corra. O Ed hoje, gosta de cana. Ainda bebe, velho, né? Também não, cara. Não dá, não. A bacia tá pra ali, ó. Caiu, bateu, hein? Não é, não é, não. Padinho, não é. Olha, olha. Tá amarrado, ó. Tá amarrado, ó. Eu acho. Tá perto, nega. Cobriu pra você ficar com mais calor aí, né? Pode ser, eu estou ruim. Vai no combustível. E é que eu morro, padinho. Amarra ainda, ó. Não quer pra... Hoje tá mastigando, ó. É não, que eu digo não certo, hein? É um certo. É um certo, é. Mascar muito grande, né? Ele gosta. Onde está? Acabou. que o coxá... Tô如此 o margajando lá. É cachorra. É, oi, oi, oi. Tá bonito, né? Abriu um pouquinho, né? Abra aí. Rapaz, que e essa coxá dele aí? Vocês não cuidam? oi 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 mandou Jece agora sim agora eu vou comer eu ah guarda para aí guarda para cá mesmo a lábia mandou Jece toma rapaz me deu uma cirurgia limpa ah mocha